A PDVSA apoia iniciativas de caráter social não só na Venezuela, mas também nos Estados Unidos. Um exemplo é a ajuda que oferece às comunidades pobres do sul do Bronx, em Nova Iorque. Através da filial CITGO, a empresa ajuda projetos de conscientização de crianças e adultos no bairro mais pobre dos Estados Unidos. The Point é uma das 36 organizações comunitárias do sul do Bronx que recebe apoio financeiro da CITGO, a filial da estatal petroleira venezuelana PDVSA, que comercializa petróleo nos Estados Unidos. Os recursos doados a esta instituição social permitem o desenvolvimento de projetos que conscientizam as crianças para evitar que entrem em grupos criminosos. Meu Deus, seria devastador. Essas são iniciativas muito importantes, especialmente aqui. Por exemplo, sempre falamos das mudanças climáticas. E acho que isso deve estar presente em nossas vidas, todos os dias, em todos os projetos. Aqui, ensinamos as crianças a agricultura sustentável e outros programas ambientais. Portanto, se não contamos com um fundo que nos apoie, haveria um vazio no bairro. Depois do atentado terrorista contra as Torres Gêmeas em setembro de 2001 e a crise econômica dos Estados Unidos, muitas das organizações comunitárias do sul do Bronx deixaram de receber apoio financeiro. Para os moradores da região, o apoio da CITGO aos programas é muito importante. Nós temos aula, um treinamento, trabalhamos com 30 pessoas em cada aula, cada grupo. E o que estamos tentando fazer é criar sete negócios em cada grupo, criar sete cooperativas novas que possam melhorar o meio ambiente e que possam empregar mais pessoas da comunidade. O sul do Bronx é o bairro mais pobre da cidade de Nova York e de todos os Estados Unidos. Cerca de dois terços da população é de origem latino-americana. Mesmo sendo apontada como violenta, esta comunidade é considerada um exemplo de iniciativas comunitárias.